Música 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 Eu acho que vai ter um salido quando a gente falou que precisa de água e um salido. vamos ter depois. o co-coda é uma forma de revaliável, mas em toda a sua empresa, de pronto, você está ali em casa, meu mano é, fica aqui em casa, o co-coda em casa, depois de colcata, voltou porto, a carnais está com os bros saque, O chubra em soja está a cumprimento está junto com o cumprimento se em si eu quero ver isso aqui tem que fazer um aí nós lhe vamos a fazer um no e-mds não se rascar falam com ele que conhece, mas já me deixou de falar se hoje a noite no de design, vamos fazer um novo we 남자 está lhe desenho e aí nós estamos lançados no era é que olha só como um trabalho Se inscreva no canal. Cora parte de pua é pírta de tubos na casa, que é a píra de pua. O preço dos, píra duos, Bem-vindos, bem-vindos, com todo o trabalho are trabalhos, com uma fita, uma fita de pua. Veja, e também a cada cara com esse dia e na hora de sair de em casa de mim a minha a arca larga lo de pundra visión sonora visión soft a sali golevi show on soft a addom Hulk o que é a 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 Seco te abar etha hoche calum kari. Vichon soft. Ehi material deta ajgal amara noto nito to use kori te seco silk cotton. Vichon soft. The material is very soft. This is calum kari print. Look at the border. Peacocks are done on the border. And this is the pallu portion. The price is only 1650. This is seco means silk cotton mix. Saadi one thread is silk and one thread is cotton. Opa e r patta. Shoru ache. Neche kata chowda. Upar ka patla hai. Neche kata chowda border hai. Panne ke baad aya sa look ae ga iska. 1650 is the price hai. Baha sundar hai. Short color. One thread is purple. And I think one thread is golden color. And a short color jeta ke boli. Duto shu to user weaving e shama hai. Aakta purple user hai che. Aakta golden color user hai che. Je junne shadi shine ta dhekhoon onno rakhho. Aakta golden golden look as sebe tori. Chica hai che. da minha irmã hã de 1250 dámireu de man ar com os óbos óbos olha só só confiados eu Sur istqüedo Olha só Eu vou saber sobre depois de perder se precisar quando eu digo ele é um struck que eu Dessei para Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. emroidery coraj this is also trisham chiktant means cotton pure cotton sari with emroidery all over emroidery one thread work is done on this sari that's why the sari is wetless sari itena emroidery honi ke baad bhi yeh baut halka sari hai pure cotton keupor all over emroidery here we have three colors used here we have one color in the bottom and on the border we have three colors in the bottom and in the border we have three colors this is the whole sari this is the blouse face sorry sorry blouse i will show you two five five is the price it is very big and there is no much more than you can see ela acaba com a entrada de uma criação mas não é um jeito a gente vai ver é um pouco mais e uma blouse não está olha aqui não é um é um ok olha aqui 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 . . . . . . . Contra o quão do produto é multi-colórido e portanto. As costas e corpore, isso é de ser a carta e emeroide. Portanto é emeroide. É e feira desce ouro brilhante de primeiro pan de bosse. O colador é um pouco mais de boa. R$ 2550 é o preço. O plato também é praticamente de plato. O plato também é só emeroide. O plato também é um plato também é um plato. A água é também um plato. Ela é de plato também com uma plato também. A água também é um plato também que a água é um plato. ele ficou bom para gente é um pouco adiante poora é um que ela que ela é um o que ela que ela 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 o vai consegue que ela que ela que ela é Então desde a casa, o dia anterior, a dia anterior, com as duas horas, a dia anterior, a dia anterior, a dia anterior, a dia anterior, o dia anterior, com a criança, mas ela vai ter uma hora de ser feita, para que eu não posso ter mesmo tempo, mas vamos ter mesmo tempo, então, vamos fazer isso, e, então, essa é a minha história, vamos ter feito, vamos ter feito, mas, vamos ter feito 15 dias de volta, dia a minimum 15 days I will take for to repeat the sari it will take time minimum 15 days I will take a look at the blouse to print it over the emerald look at the print it on the face of the emerald E aí de agora a a Obrigado por assistir